O Cine Municipal está disponibilizando vagas de trabalho em Fortaleza. Para evitar aglomerações e conter a proliferação do coronavírus, o acolhimento aos trabalhadores e empregadores continua a ser feito de forma remota, de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às quatro da tarde. Os trabalhadores interessados podem acessar o processo seletivo pelo app Cine Fácil ou enviar o currículo para o e-mail vagacine.sde.fortaleza.ce.gov.br. Para quem deseja consultar ou se cadastrar nas vagas de trabalho sem sair de casa, o Sistema Nacional do Emprego, Cine, que é gerido pelo Ministério da Economia, disponibiliza o aplicativo Cine Fácil. Ele é disponível para Android e iOS. No app, o trabalhador encontra informações sobre benefícios, exigências, valor do salário, localidade e tipo de contratação. Empresas também podem divulgar suas vagas de emprego gratuitamente. Para isso, basta entrar em contato com um dos captadores de vagas por telefone ou por e-mail. A coordenadora do Cine Municipal, Priscila Borges, afirma que são disponíveis cerca de 350 vagas, inclusive para pessoas portadoras de deficiência. O Cine Municipal de Fortaleza está trabalhando no sistema do Cine, essa semana, em torno de 350 vagas. Dessas 350 vagas, nós temos para pessoas com deficiência, como para diversos perfis. Dessas 350 vagas, também, nós temos 81 vagas que estão destinadas para uma empresa nova que está implantando o serviço agora, aqui em Fortaleza, uma multinacional na área da tecnologia, que são diversas funções, desde recepção, operador de caixa, líder de atendimento, operador de atendimento, como também técnico em eletrônica, gerente geral. Jânio Alves, para o Minuto Assembleia.